Minutos de Mindfulness Da autoria de Vitor Bertocchini A prática da meditação oferece um meio poderoso para compreender e explorar a sua mente. Ao cultivar um estado de atenção focada e consciente, sem julgamentos, a meditação permite-nos observar os padrões de pensamentos, de emoções e sensações que surgem dentro de nós. Na próxima prática, poderá encontrar alguns passos para que seja possível compreender melhor a sua mente através da prática da meditação. Encontre um espaço calmo e confortável onde se possa sentar ou deitar sem distrações. Adote uma postura relaxada, mas alerta, que lhe permite estar atento e à vontade. A ideia é encontrar uma posição confortável, quer seja sentado numa cadeira ou numa almofada, assurando-se que a sua coluna está à direita, verticalmente alinhada e relaxada. As suas mãos podem ficar apoiadas uma sobre a outra, no colo ou nas coxas. Os seus olhos podem ficar fechados suavemente ou, se quiser os olhos abertos, poderá dirigir o olhar para o chão. Começando por chamar a sua atenção para o momento presente, reparando nas sensações do seu corpo em contacto com o assento almofado, sentindo o peso do seu corpo e os pontos de contacto com a superfície por baixo de si. Em seguida, poderá dirigir a sua atenção para o ritmo natural da sua respiração, mudando as sensações da inspiração e da expiração, neste movimento da respiração no corpo e nas mudanças subtis de cada respiração. Poderá observar a sensação da respiração a entrar e a sair do seu corpo, especificamente na subida e na descida do abdómen, ou na sensação do ar a passar pelas narinas. Usa a respiração como uma âncora para trazer a sua atenção de volta sempre que a sua mente é devagar. E assim que se senta com a sua respiração, pensamentos, emoções, sensações vão naturalmente emergir. Em vez de ficar preso a eles ou julgá-los, poderá cultivar uma consciência sem julgamentos, simplesmente observando essas experiências à medida que elas surgem e desaparecem, sem apego ou aversão. Gradualmente, poderá agora expandir a sua consciência para as sensações do seu corpo, examinando o seu corpo da cabeça aos pés, reconhecendo quaisquer áreas de tensão, de desconforto ou bem-estar, caso existam, permitindo que a sua consciência repouse suavemente em cada parte do corpo, sem julgamentos ou necessidade de mudar. Na medida que continua a praticar, pode começar a notar padrões ou tendências recorrentes nos seus pensamentos e emoções. Estes podem ser padrões de pensamentos habituais, reações emocionais ou crenças subjacentes. Com atenção plena, tenho a possibilidade de observar esses padrões com curiosidade e sem críticas. Quando surgirem, basta reconhecê-los sem se deixar apanhar por eles. Poderá identificá-los como pensamento, emoção, sensação e redirigir suavemente a sua atenção de volta para o momento presente, para a sua respiração. Ao aprofundar a sua compreensão da sua mente, tenho a possibilidade também de cultivar uma maior autocompaixão e uma certa bondade, reconhecendo que todos nós temos padrões e desafios habituais. Então, poderá tratar-se com gentileza e aceitação, reconhecendo que as distrações e os pensamentos errantes são uma parte natural da prática. É importante que aborde a sua mente com curiosidade, abraçando o processo de auto-descoberta e de crescimento. Através deste tipo de prática, pode ser possível compreender a natureza impermanente dos nossos pensamentos, emoções, sensações, de todos os fenómenos, até reconhecer que eles surgem e desaparecem, dando lugar a novas experiências. E assim é possível cultivar um sentido de impermanência que nos permite desenvolver uma relação mais flexível e mais aberta com a nossa própria mente e com a vida. Agora poderá expandir a sua consciência para além da respiração e do corpo, de modo a incluir também os sons, os cheiros e as sensações do seu ambiente. observando, notando os sons sem os ligar, permitindo-lhes ir e vir, estando receptivo a quaisquer cheiros, os oromas que possam estar presentes. Utilizando também o seu sentido de toque, reparando nas sensações da sua pele ou na sensação da sua roupa. E ao aproximar-nos do fim desta prática, poderá fazer algumas respirações um pouco mais profundas, trazendo uma sensação de energia e de consciência renovadas ao seu corpo e à sua mente. abrindo lentamente os olhos, se estes estiverem fechados, e reservar alguns momentos para regressar ao ambiente à sua volta. Então, como decorreu esta prática? Foi fácil estar atento à sua respiração? Surgiram muitas distrações? Conseguiu reconhecer os padrões dos seus pensamentos, das emoções? Ou, pelo contrário, houve muita agitação? Lembre-se que esta é uma prática guiada geral de Mindfulness, a que serve como prática introdutória. Se tiver encontrado muitas dificuldades ou tiver áreas específicas de exploração, considere procurar a ajuda do instrutor profissional. Ele pode oferecer ideias e apoio para compreender e trabalhar melhor com a sua mente através da prática meditativa. Lembre-se que compreender a sua mente é um processo contínuo, que requer tempo, paciência e prática regular. A consistência na meditação é fundamental para aprofundar os seus conhecimentos e a sua autoconsciência. E no processo, seja gentil consigo próprio e mantenha um espírito de curiosidade e de abertura, enquanto explora a natureza da sua própria mente através da meditação. Sinta-se livre para explorar todos os cursos, retiros e recursos que temos à sua disposição.